Oi, meus amores, gente, tudo bem com vocês? Meus amores do céu! Gente, mas tá tão quente, tão quente que vocês não tem noção. Já é meu segundo banho. Pra já é 10 horas da manhã não, né? 10 horas agora, gente. Já teve dois banhos. E eu não tô nem botando lá, só na brusa, ó. Tá muito quente. Vou lá, cai do baixo do chuveiro. Dei pintar meu cabelo e muito quente. E aí depois... Passa pra cá que eu vou mostrar aqui, ó. Passa pra cá? Sai do sol, gente. Gente, depois que foi feita essa parede aqui, que é a parede lá, né? Da outra parte de lá. Esquentou mais ainda que nem de casa. Por quê? Porque tapou a ventilação. Pera aí, Catiana. Tapou, gente, a ventilação que vem pra cá, né? Tapou a ventilação que vem de lá pra cá. Então agora pensa aí no calor que tá danado aqui. O raposo hoje foi pescar. Fui lá pra roça de pai pra lá pescar. Eu não quero não, mãe. Eu não quero não. E eu tô aqui, gente. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Tô com uma pimenta ali que eu vou ver se eu vou fazer conserva. Tô assim raso, né? Ou se eu vou fazer molho. E também eu vou fazer um temperinho pronto aqui, né? Um temperinho aqui pra me deixar aqui. Um temperinho de alho com cebola roxa. Eu vou fazer um miojo no pacate, ela que ela quer miojo. Oi, gente. Eu já ia esquecendo de gravar pra vocês. Ó o meu temperinho, ó. Né? Aqui, gente, tem sete cabeças de alho, tá? E coloquei quatro colheres assim de azeite, né? Mas eu vou estar colocando mais. Vou estar colocando aqui mais duas. Então eu vou ter seis colheres. Sete cabeças de alho descascado, né? E tem um aqui, gente. Uma cebolinha roxa. Mas aqui, ó. É bom, né? Que fica prático já. Aí eu vou me negociar aqui e volto com vocês. Aí tem que estar, né? Dando aquela misturadinha aqui, ó. Lembrando que, né? Quem gosta mais ele com mais pedacinho, gente, baixa aqui a tira. É só deixar, né? Eu vou fazer mais a pasta, né? Ó, gente. Tô aqui fazendo meu temperozinho. É só deixar a pasta aqui. Meu temperozinho, meu alhozinho batido. E, ó. Aí, gente, vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei sete cabeças de alho. E coloquei seis colheres de azeite, né? Mas você pode... Ah, precisa colocar óleo, né? Eu já fiz com óleo também. Tô fazendo com azeite porque eu tenho azeite, né? Aí eu descasquei aqui sete cabeças de alho. Coloquei aqui. Coloquei seis colheres de azeite. E coloquei, gente, ó. Meia colher de sal dessa aqui. Eu não coloquei muito não, né? Porque não fica muito salgado. Né? Lembrando, né? Que quando a gente faz esse temperinho que a gente vai botar um ou outro temperinho, a gente tem que lembrar que aqui tem sal, né? Aí eu vou colocar aqui a cebola. Eu vou usar a cebola roxa que eu gosto muito. Uma cebola roxa. Eu vou bater aqui, gente. Já volto. Gente, agora, ó. Tá vendo? Seis colheres de azeite. Uma cebola roxa grande. Né? E sete cabeças de alho. Aí eu vou colocar aqui coentro. Cebolinha na minha hortinha. Quem gosta mais verdinho, coloca mais, né? Eu vou colocar só essa quantidade aqui. Olha aqui até um temperinho já, né? Top. E vocês, gente, hein? Né? Raposo falou lá no canal dele, lá do cachorro aqui que sumiu. Só Jesus na causa. O cachorro dormiu e não amanheceu, Thor. Desapareceu sem deixar vestígio. E uma coisa que eu vou falar pra vocês. Ele não saiu daqui sozinho. Né? Porque, gente, ele não... Esses cachorros aqui, eles não é cachorro de sair. Eles só vai até ali. Ali, o pé da ladeira, quando a gente vai sair, às vezes. Ele acompanha a gente até ali e volta. Eles nem nunca andou na parte de cima. São cachorros caseiros. Então, quem levou... Pra vocês verem que a gente não viu barulho de cachorro, nem de nada, né? Quem levou... Quem levou foi gente conhecida. E isso eu garanto, gente. Quem levou foi gente conhecida. Gente conhecida. E com certeza não foi gente de longe. De longe, de longe, de longe não foi. Né? Mas, enfim, a gente entrega, né? O raposo foi pescar, mas antes ele deu umas voltas por aqui, mas não achou. Ontem também a gente procurou. Ele não foi mordido por cobra, por nada. Porque se não a gente tinha achado aqui ao redor de casa, né? Ao redor dos matos, a gente não achou. E ele foi roubado. Com certeza. E eu acredito assim, né? Minha opinião. Quem rouba um cachorro é ladrão, né? E rouba qualquer outra coisa. Quem rouba cachorro é uma pessoa sem confiança. Roubou cachorro, ele rouba qualquer outra coisa, né? Mas... Né? Depois eu vou... É porque eu tô até sem foto dele aqui, né? Aí eu vou ter que ir nos meus vídeos, que eu sempre tô postando vídeo aí com eles aí. Né? Eu vou nos meus vídeos. Vou pegar a foto do Tom e vou colocar no Instagram, no meu WhatsApp, né? No meu Instagram. Vou pedir pras pessoas compartilharem. Porque pra gente descobrir quem foi esse safado ou safada que fez isso, né? Porque isso não é coisa que se faz. A gente criou os bichinhos desde novinho. Todo mundo que acompanha aqui sabe, né? Que a gente pegou os três irmãos, né? Praticamente foi resgatado, né? E... Todo mundo viu aqui do início, né? Que a mãe não queria dar mama, né? E aí não era nosso. E aí a gente pegou pra cuidar. A gente pegou de três porque, né? Pegar tudo ia dar muito trabalho. Mas enfim. A gente pegou, cuidou. Tava dando remédio de verme, tudo direitinho. E aí os cachorros bonitos, como vocês veem aí, né, gente? E aí do nada, aí um mandado do satanás vem e rouba nossos cachorros. Porque eu falo mesmo, mandado do satanás. Porque isso não é gente não. E ladrão ou ladrona. Quem fez isso. Ó, gente. Agora eu botei aqui, agora eu vou bater aqui. Já mostro pra vocês. Já mostro pra vocês. E aí, gente. Aí eu vou colocar aqui mais um pouquinho aqui pro cima. Tá aqui meu temperinho, ó. Vou pegar a tampa ali, tampar. E tá aqui meu temperinho pronto. Tá? Lembrando que quem não gosta de botar cebola, não coloca, né? Faz só com alho mesmo. Depois eu vou fazer um só com alho puro, né? Que é o mais tradicional, né? Que eu gosto também. Só o alho. Só o alho e sal. Né? E aqui, gente. Eu deixei ele bem, sabe? A pastazinha mesmo. Mas pra quem gosta dele mais, com mais os grãozinhos, né? Só não vai bater muito, né? E também é um tempero a gosto. Quem quer botar? Eu mesmo gosto de fazer esse aqui, que é com cebola roxa, com alho, ou azeite, ou óleo, né? Eu botei azeite porque se eu tiver o óleo também e não tiver o azeite, eu coloco o óleo. E aí coloquei a cebola roxa que eu gosto, né? O alho, o sal, o azeite e coloquei também o coentro e a cebolinha, né? Pra quem não gosta de nada disso, não bota. Mas quem quiser também acrescentar outras coisas, pode acrescentar aqui, né? Pode acrescentar também a pimentinha do reino, chamichu. Esse temperinho, eu não gosto desses temperos, né? Nem acrescentando, nem fora, eu não gosto, gente. Eu sou muito do alho, cebola, pimenta do reino, colorau, esses temperos, né? Cebolinha, salsa, tomate, pimenta, eu sou mais desses temperos. Então foi o que eu acrescentei aqui só, né? O alho, a cebola, o alho, a cebola e o sal e o azeite, coentro e a cebolinha, né? Depois eu vou fazer um tempero seco, né? Que é um tempero que eu tenho, que é com esse temperinho que eu tenho aqui na minha horta também, né? Que vai ser com cebolinha, salsa, ou cebolinha, coentro, com coentro, aquele coentro... Ô, coentro não, com favaquinha de galinha e com aquele hortelã grosso que a gente chama aqui, né? De favaca grossa, né? Eu vou estar preparando também com alho, que é uns temperos secos, mas aí é pra outros episódios, né? Agora esse aqui, gente, ó, você bota na sua geladeira, pronto! Aqui se você, pra você temperar um bifezinho, né? Temperar um macarrãozinho, um feijãozinho, já tá pronto aqui, ó. Se você quiser acrescentar um outro tempero, você nem acrescenta. Se não quiser, só isso aqui, ó, só a comida já fica boa, né? Sabendo disso. E é isso, meus amores. Vocês pensam que eu vou perder isso aqui? Eu vou não. Aí esse aqui, eu tenho um feijão ali que eu botei no fogo, vou estar raspando aqui, passando um tiquinho assim de água, aquela coisa que dona Nicada faz, né? Pra estar aproveitando isso aqui pra estar temperando o meu feijão. E esse aqui vai pra geladeira, né? E é isso. Tem também, gente, aquele que a gente faz com bacon, calabresa, que é, né, o temperinho pra feijão, né? Mas é isso. Mas o meu de hoje é esse aqui pra vocês, ó. Que maravilha. Eu vou deixar na descrição do vídeo, gente, tudo que eu usei aqui, tá? Se vocês quiserem fazer aí, de repente, aí eu deixo aqui na descrição os ingredientes tudinho que eu usei. Então, é isso. Olha, meus amores, gente. Agora já vou usar aqui um pouquinho do meu temperinho, ó. No raroi. O temperinho pro cabelo fazer, né? Ó. Olha. Vamos usar aqui. E aí, gente. Deixa eu ver o cheirinho que tá subindo aqui, né? Aí a folha ali e a outra que já pega a folha, né? O meu arroz aqui já tá lavadinho. Vou fazer um arrozinho agora pra arroitar. Amor, hein? Tô temperando aqui, ó. Não tem aquelas sobrinhas de carne que fica na geladeira, que a gente vai comendo uma, comendo outra e vai ficando. Aí tinha lá dois bifes e esses aqui, ó. Aí pra não mexer, né? Não ficar assim, palizado logo da metade de um, metade de outro, né? Aí eu peguei e já vou temperar aqui com aquele temperinho que eu fiz, né? Lógico, tá vendo? Aí como só tá eu e o menino em casa, aí eu vou fritar, também vou fritar ovo pra mim, porque eu tô com vontade de comer ovo, gente. Tá com vontade. Aí eu vou deixar aqui pegar o algodinho, o tempero. Tá vendo? Botei um pouquinho de colorau. Tá bom, porque... Aqui, ó. Vai sentar um pouco aí, gente, ó. Acabei de temperar o franginho que você viu, com aquele temperinho que eu fiz, né? Aí eu coloquei um pouco de colorau, um pouco de mesa do reino, né? Tem uma testação, gente, que eu comprei. Eu coloquei. E aí... Gente, já almocei. Depois de mil anos eu voltei aqui. Ai, almocei. A Lisiane teve aqui também. Ficou aqui um pouco, postei pra casa dela. E... Aí agora, gente, eu vim fazer meu molho de pimenta. É. Aí eu vou mostrar pra vocês. Já tá tudo no jeitinho ali de ir pro fogo. Ai, meus amores, ó. Tá vendo? Tá no jeitinho já de ir pro fogo, ó. Tá vendo as pimentas aqui embaixo. Ó. Botei também umas pimentas de cheiro. Que é pra dar, né? Botei umas pimentas de cheiro. Mas a maioria aqui é tudo ardilosa. É muito ardida que eu vou fazer. Aí no meio eu coloquei um rumo de cheiro. Aí aqui eu coloquei tomate. Coloquei dois tomates. Uma cebola roxa. Quatro dentes de alho. Metade de um pimentão. E coentro. Aí eu vou cozinhar. Eu cozinho ela todinha aqui. E depois eu bato. Uma xícara rasa de vinagre. Tá vendo? Vou colocar o sal e o óleo. Tá vendo? Tchau. Tchau. Gente, o cheiro que tá aqui, o cheiro, o cheiro ardendo no mundo. Ó, aqui, vocês sabem que eu gosto de pimenta, né, ardilosa, então, minha pimenta é ardida mesmo. Eu não gosto de pimenta sem ardor, também tem que ser ardilosa. Então, o cheiro maravilhoso. Deixa eu marcar aqui na mão, porque ele cheiro bem gostoso, sabe? E também o sabor tá bom, que eu já, né, pegar a pontinha da colher, aproveitar, uma delícia. Agora, gente, eu vou botar nos frasquinhos. Gente, meu molho de pimenta, ó, já tá pronta, tá vendo? Assim, eu tava com essa pimenta aqui, desde o dia eu comprei, né, pra mim fazer, então, hoje eu falei assim, ah, eu vou fazer meu vídeo, né? Ó, coloquei aqui, sobra aqui. Sezer, sobra aqui. Bem temperadinha, gente, bem saborosa. E, né, aqui eu tenho pimenta pra mim comer um bocado de dia, um bocado de tempo. Tá vendo? O prederoso, aqui a gente vai beber na copinha, ó. Calor. O prederoso não veio, gente. Ele vai vir, acho que amanhã, né? Pra você querer a raposa. A raposa não chegou ainda, acredita? Ó, minhas lindas, irritada. Aí, o prederoso não veio, ele ligou de manhã cedo, ele disse que não veio, porque não vinha, porque a geladeira dele, parece que deu problema, e ele ia ter que levar na rua, né, pra consertar a geladeira. Porque não dá pra ficar sem geladeira, realmente não dá, né, gente? Calor sem geladeira. Aí, por isso que ele não veio hoje. Será pra estar trabalhando aqui hoje, né? Vamos ver isso. Mãe. Ó, Emily. Mãe, oi. Eu e oi, eu e oi, eu e oi lá. Bem rapidinho, porque a tia, ele tá sem brosa. Aonde? Lá. Lá onde? Aqui? Aqui? Não é pra subir vocês duas aqui em cima, não. Você não sabe disso? Abre o meu, Emily, o seu? Só coca? Tá comendo goiabada. Ela não queria, não. Não quer o quê? Coca. Ela falou que queria? Mas ela bebeu? Sim. Aí, esse menino, viu? Aqui, aqui a gente pagou aqui, né? Tinha um pouco de areia, barro pra colocar pra colocar pra cá. Aí ele tinha colocado daquela vez, lembra aquele buraco aqui, gente? Aí ele colocou, ele vinha colocar outro dia, aí não veio. Aí, peraí, Cátia, ele veio no seu. Sábado. Aí ele jogou o restante. Não. Aí ele jogou o restante aqui. E jogou outro aqui, ó. Não, mãe. Não, aí é o banheiro. E aqui, gente, as panelas aqui, ó. Aqui, ó. O menino, o pessoal pega. O pessoal pega o grego, mas o grego é o raposo, né? Pega pra poder tá pegando água no tanque e deixa assim, ó. Mas com fé em Deus, né? Daqui a pouco vai tá tudo no lugar. Daqui um dia, daqui mais um dia. Daqui vocês vão ver o aqui, ó. Fazendo meus afazeres aqui. Agora sim, gente. Voltando aqui, né? Agora essa janela aqui, essa porta. Eu solto a janela aqui. Mas... Vou ter que... Fazendo resultado, vou ter que ralar bastante. Né? Aqui na internet pra conseguir comprar minha porta. E vocês, gente, assistem meus vídeos pra me ajudar, tá? Pra conseguir botar minha porta do jeito que eu quero colocar. Minha janela. Tá vendo? Antes de eu vir pra cá, eu vou ter que botar essa porta aqui. E três janelas. Que é essa. Essa. E a do quarto. Que é a desse quarto aqui, né? Desse aqui, ó. Tá? Não é isso? Aí, meus amores. Só botei essa roupa ali, ó. Né? Nem filmei mostrando. Mas aquela pouquinho de roupa ali. Hoje eu não levei roupa. Botei só o que tinha na máquina. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tá bom, meus amores? Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Amanhã vem mais vídeo aí. Né? Hoje eu gravei um vídeo, né? Que eu queria fazer minha... Meu tempero. Fazer minha pimenta. Aí aproveitei hoje. Né? Pra fazer logo esse vídeo. Pra ficar logo com o meu... Molhozinho pronto, né? E é isso. Uhum. E aí, eu vou fazer... 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 Obrigado.